Um motorista de ônibus de 47 anos saiu no último domingo. Ele foi levar um dos filhos numa parada de ônibus na região de Lunabel. Nunca mais ele foi visto. Vamos ver com o Gustavo Schwab aqui, porque parece que existem imagens da última aparição dele, né, Schwab? Existem, nele existem. Inclusive, nessas imagens, é possível ver Deus Erli José por volta de 4h50 da manhã. Foi a hora que ele saiu de casa com o filho. Em direção a essa parada de ônibus. O filho ia ao trabalho e depois, por volta de 5h30 da manhã, ele é visto numa pista de caminhada, que ele costumava fazer ali matinalmente, atividade física. Ele é visto nessa pista. E o momento em que ele para, inclusive, para conversar com pessoas que estavam dentro de um carro que aparentemente apresentavam algum problema mecânico. E aí também outras imagens mostram ele seguindo nessa pista em direção ao supermercado. Essa foi a última imagem que mostra Deus Erli. Então, ele não é visto desde o último domingo. A família conta, inclusive, que ele não é uma pessoa que tem episódios, problemas com bebida, com drogas ou com qualquer outro tipo de justificativa que pudesse dar para esse sumiço. Mas o fato é que ele está desaparecido. A última imagem mostra ele no domingo, às 5h30 da manhã, indo em direção a esse supermercado no setor Lunabel. Apesar da rotina de poder encaminhar um filho para a parada de ônibus, algo que pode ser rotineiro, poderia ser visado por alguém, ele passou por circunstâncias diferentes nesse dia. Está fazendo a caminhada, parou para prestar assistência para outras pessoas. A família não sabe o que pode ter acontecido porque não tinha inimigo, não lidava com jogo, não tinha vício. Era um par de família, uma vida pacata. Enfim, tinha um emprego fixo, um trabalho que ele executava há muito tempo, motorista, trabalha numa empresa há muito tempo. Uma vida aparentemente comum. O que pode ter acontecido com esse par de família? A família está desesperada. Agora, já deve ter registrado ocorrência na delegacia, né, Schwab? Exatamente. Essa angústia foi uma das primeiras atitudes da família, registrou a ocorrência na Polícia Civil do Estado de Goiás. E agora esse caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios, mas que também trata dos casos de desaparecimento. Polícia Militar do Estado de Goiás e também o Batalhão de Policiamento de Cães, aqui da Polícia Militar do Distrito Federal, também presta ajuda para poder encontrar este homem que é motorista de ônibus aqui na região do Distrito Federal. Há cerca de 10 anos trabalha na mesma aviação. E se você tem alguma informação, viu Deus Erli por algum lugar, você pode entrar em contato com a Polícia Militar através do 190 ou então com a Polícia Civil através do 197. A gente também está disponibilizando um número aí na tela de um parente, é do Edivaldo. O número é o 9-9-2-0-0-2-6-6-8. 9-9-2-0-0-2-6-6-6-8. Quem tem família, quem tem alguém em casa que ama, consegue transferir essa notícia e ter empatia e ajudar, sabe que a família está muito desesperada. Então, se você tiver alguma informação, pode ligar para a polícia. Eu sempre gosto de trazer aqui a lembrança do que diz. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E essa equipe da polícia com cães, farejadores, é muito eficiente. Sente o cheiro de um pertence dele, que a família pode disponibilizar, uma camisa, uma roupa. O mais próximo que chegar desse cheiro, a polícia encontra os cães também. Então, por favor, se alguém tiver alguma informação, faz esse contato.